Você ficaria alguns dias sem tomar banho para fazer um trabalho? Parece estranho, né? Mas a Angelina Jolie revelou para uma revista que precisou ficar três dias sem tomar banho para fazer um ensaio, que aparece com abelhas cobrindo seu corpo. O clique foi produzido para divulgar a campanha Mulheres para Abelhas, organizada pela Unesco, que pretende treinar 50 apicultoras para construírem 2.500 colmeias, com a intenção de criar 125 milhões de abelhas até 2025. A atriz ainda revelou que precisou colocar algodões no nariz e nos ouvidos para que os insetos não entrassem em seu corpo. Porém, mesmo assim, uma foi para embaixo do seu vestido e ela não pôde se mexer durante o ensaio.